E o preço do quilo do arroz disparou em todo o Brasil. O aumento do valor de cereal no atacado acaba refletindo diretamente no bolso do consumidor. Para tentar conter a alta do preço, o governo decidiu zerar o imposto de importação até o fim de 2020. Segundo a Federação das Associações de Arrozeiros, os produtores rurais não são responsáveis pela alta no preço do arroz. O apresentador Marcelo Dias conversou sobre esse assunto com o Roberto Fagundes. Ele é vice-presidente da Federação Arroz e presidente da Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana. O que estão falando, o produtor realmente não tem muito o que estocar, porque o produtor começou a colher em janeiro, em fevereiro, terminou de colher no fim de abril e ele está sempre vendendo. A média dele de venda hoje, ele vendeu arroz a R$ 47, R$ 50, R$ 60, a maioria do arroz, 60% do arroz já foi vendido a um preço bem inferior a isso. O setor arrozeiro vem com uma dificuldade de anos de crise, de preços baixos. Nós tivemos aqui dois anos de enchente e nós estamos aí com cinco anos com os preços defasados ou mais até. Nós aqui, o produtor está sempre vendendo, ou seja, não está especulando. Nós não temos condições, porque nós temos vencimentos mensais, a gente tem que tocar a vida, tem que trabalhar, pagar, comprar os adubos, os insumos. Não é só, não tem só especulação. Olha, foi divulgado também na imprensa a seguinte afirmação da Federa Arroz, que se há especulação que está sendo feita por grandes indústrias de alimentos, é isso mesmo, o Rio Grande do Sul abastece, por exemplo, 70% do mercado brasileiro de arroz. A Federa Arroz disse que os risicultores brasileiros amargaram prejuízo, inclusive nos últimos cinco anos, frequentemente aí vendendo produto abaixo do valor do custo. Por que que isso acontecia e por que que a gente está vendo o preço do arroz aí tão alto? Isso é um problema da indústria, dos próprios supermercados que estão aproveitando aí esse momento e prejudicando tanto os consumidores? Como que o senhor analisa essa situação? Olha, eu vejo que tem uma conjuntura de coisas que aconteceram, né? O produtor vinha, como eu disse antes, o produtor está com uma defasagem, veio com anos assim, tendo prejuízo, tanto assim que a Federa Arroz sempre esteve lá tentando uma forma de até renegociar as dívidas, mas assim nós, eu acho que uma conjuntura, aumentou o consumo, uma produção relativamente baixa devido à diminuição de área, que é uma das coisas que estava acontecendo, e aí aumentou a demanda, é a lei da oferta e procura, né? Então, também se exportou mais, teve uma procura maior por alimento no mundo todo, o arroz é um alimento barato, volto a dizer, a gente sempre diz isso, é barato, é um produto que rende, que ele é mais barato que outros produtos, e nós estamos assim nessa situação aí, e agora isso nos pegou de surpresa, essa retirada TEC aí, afinal, nós estava vivendo um momento, e acho que nós estamos ainda vivendo um momento, não sei como é que vai ficar após isso, um momento bom para poder recuperar os prejuízos e tentar pagar até o passivo que o agricultor tem. Quando o senhor fala, por exemplo, da questão da diminuição da área, já que, por exemplo, teve pouca área, o que teve de arroz mandou para fora, o que ficou aí, o consumo foi muito rápido também, e aí os preços aumentaram, não está na hora, então, de já ter um projeto de expansão de novas áreas para que se possa produzir o arroz, inclusive, claro, aproveitando as novas tecnologias da Embrapa, para que não aconteça isso que aconteceu aqui no Brasil, porque, é claro, o senhor, como um representante aí do setor, deve ter ficado também assustado com o preço chegando a R$ 40,00, isso chega a ser um absurdo para o povo brasileiro ter que passar por isso, o senhor não concorda? Olha, eu acho que, assim, uma das perguntas que tu me fez sobre o aumento de área, nós reduzimos, nós tivemos que reduzir a área por um problema estrutural, isso que é uma das coisas que a gente vinha pedindo para o governo, a lavoura de arroz estava muito cara, está muito cara, ela é cara, e o produtor se descapitalizou e, logicamente, ele passou a ter que diminuir para poder plantar os recursos que ele tem, com as condições que ele tem, então ele teve que começar a diminuir a área até para ajustar a oferta, isso foi uma coisa que aconteceu, né? E nós temos que ver esse negócio, por exemplo, o arroz a R$ 40,00, isso são marcas mais nobres, não é todo arroz, tem arroz a R$ 15,00, tem arroz a R$ 20,00, entendeu? É um arroz diferenciado esse que vocês estão pegando, com um preço mais elevado.